Fala galera, o assunto agora é o Grêmio, vamos falar aí das mudanças que o técnico interino Thiago Gomes promove no time para o jogo contra o Palmeiras e tem uma especialmente que chama bastante atenção, aliás, este atleta desperta interesse de dois grandes clubes europeus eu vou te trazer todos os detalhes agora, aqui no meu canal, o canal do Salzano você chega aqui, se inscreve, ativa notificações, dá teu like, o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no Youtube, tá certo? Bom pessoal, as mudanças que me refiro do técnico interino Thiago Gomes são especialmente duas Douglas Costa atuando como meia centralizado e Wanderson ingressando no time titular como meia pela direita jogador aí de enorme potencial, 20 anos completados recentemente e ele sempre quando jogou deu conta do recado e você se lembra daquele golaço que ele fez contra o Ceará na estreia do Campeonato Brasileiro lá no Castelão? um gol para virar vinhetas em programas esportivos, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas também no Brasil inteiro o Wanderson foi testado nessa função, mais aberto como meia pelo lado direito nesses últimos dois treinamentos aí, comandados pelo Thiago Gomes será titular, jogador de 20 anos completados recentemente um futuro enorme pela frente e amanhã vai ter a oportunidade de começar esta partida importante contra o Palmeiras tricolor que busca a sua primeira vitória na competição lá no gramado sintético do Allianz Parque e é um jogador, o Wanderson que o Grêmio temendo o assédio de clubes europeus no jogador ele prorrogou o vínculo do jogador até dezembro de 2025 veja bem, dezembro de 2025 com uma multa recisória, meus amigos estipulada em 100 milhões de euros 100 milhões de euros o que dá aproximadamente aí nós podemos colocar 615 milhões de reais na cotação ou seja, é um jogador aí que desperta a atenção de muitos clubes o jornalista Wagner Martins recentemente informou que a Juventus tem interesse no jogador só que antes disso ele iria para o Sassuolo da Itália a Juventus e o Sassuolo são clubes parceiros ou seja, seria o Sassuolo uma porta de entrada para o Wanderson para depois ir para a Turim o fato é que isso é empresário o Márcio Cruz, eu conversei com ele aí recentemente ele garante que até o momento não chegou nada de oficial da Juventus e também eu descobri que o Arsenal da Inglaterra tem interesse nesse jogador já monitora os passos do Wanderson há muito tempo eu estou tentando contatos insistentes aí com o Edu Gaspar aquele mesmo que passou pela seleção brasileira um braço direito do Tite o que é o Edu Gaspar nesse momento? ele é o coordenador técnico do Arsenal da Inglaterra já jogou por lá inclusive depois de ter saído do Corinthians e é o principal digamos dirigente aí o coordenador técnico para observar aí esses jovens talentos do futebol brasileiro e o Wanderson está entre eles e tem mais um detalhe importante o Tite tem o Tite tem observado bastante aí o futebol desse jogador no Grêmio e eu não descarto futuras convocações aí para a seleção brasileira principal o fato é que o Wanderson ele será titular contra o Palmeiras e tem a chance a partir de agora de começar a ter uma sequência finalmente na equipe principal do Grêmio e o Tricolor temendo aí esse assédio de clubes europeus eu falei aqui do Arsenal da Inglaterra e também da Juventus da Itália prorrogou o vínculo do jogador aumentou consideravelmente a multa recisória e também fez uma valorização salarial o Wanderson pois a janela de transferências para o mercado europeu está aberta e o Grêmio pode sim nos próximos dias receber propostas oficiais pelo lateral direito o Grêmio tem 70% do pasto jogador e se chegar a uma proposta de 9 milhões de euros 9 milhões de euros o Grêmio abre negociações veja bem frisem bem esse valor aí 9 milhões de euros e aí a ideia do Grêmio abrindo essas negociações é vender 50% do pasto do Wanderson vendendo esse 50% se chegar às propostas para ter ainda 20% em uma futura transferência do atleta enquanto estiver no futebol europeu o Grêmio sabe da sua qualidade e por isso se antecipou e valorizou ainda mais o jogador portanto Wanderson a grande novidade do Grêmio contra o Palmeiras amanhã lá em São Paulo e dois clubes da Europa tem interesse no jogador a Juventus e o Arsenal da Inglaterra tá legal? gostou do vídeo? dá teu like o joinha bacana qualquer momento a gente volta aqui com novas informações valeu aquele abraço e aí vamos lá